A Rede Nacional de Comunicação Pública ganhou hoje novos parceiros. Um plano de expansão integrou mais de 50 emissoras de rádio à cadeia de informação coordenada aqui pela EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Nesta etapa de ampliação, 16 institutos federais entram para fortalecer a cidadania, a diversidade regional, cultural e a produção de conteúdo educativo em todo o país. A Rede Nacional de Comunicação Pública, formada por emissoras de TV e rádio de todo o país, é uma das cinco maiores redes de radiodifusão do Brasil e não para de crescer. Hoje, 16 institutos federais assinaram a parceria com a empresa Brasil de Comunicação para que suas rádios passem a integrar a rede nacional. Isso significa mais conteúdo para o sistema de rádio, mostrando a realidade de todas as regiões do Brasil e conteúdo retransmitido para cada vez mais pessoas. Essa parceria, primeiro com as universidades federais, hoje com os institutos federais e mais adiante com as universidades estaduais e municipais, visa justamente fortalecer a comunicação pública, interiorizar a comunicação pública. E os institutos federais têm essa capilaridade, eles têm um alcance no interior do país. 50 rádios dos institutos federais vão fazer parte da Rede Nacional de Comunicação Pública. Agora, no total, a rede vai contar com 136 emissoras de rádio e 92 canais de televisão. Na cerimônia, foram assinados protocolos de intenções entre a EBC e o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, além de acordos de cooperação entre a empresa e cada instituto federal. O Ministério das Comunicações assinou ainda as portarias de consignação das primeiras cinco emissoras de rádio a serem operadas pelos institutos federais e das seis FM's que serão operadas entre a EBC e universidades federais. E, em breve, a rede vai expandir ainda mais. É uma parceria que não para de crescer, de se ampliar. Daqui uns dias nós vamos firmar o acordo com as universidades estaduais e municipais. Por isso, a gente pretende triplicar a rede de rádios e duplicar a rede de TVs, fazendo cada vez mais a comunicação pública, essa grande força que nós queremos para todo o Brasil. A reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul fez questão de vir à Brasília para assinar o documento, que para ela é histórico. Vai ser uma oportunidade de todos conhecerem a educação pública, gratuita e de qualidade e todo o trabalho que nós fazemos para a população.